Deixar No peito dessa estrada a vida deixa Ser feliz como ela é E que o momento acontecendo seja só inspiração Crendo no sentido verdadeiro e seu caminho é livre Crendo no sentido verdadeiro e seu caminho é livre Deixa Essa história começar Sendo feita de carinho faz do amor uma canção Segue seu caminho rumo ao peito dessa estrada a vida deixa Ser feliz como ela é E que o momento acontecendo seja só inspiração Crendo no sentido verdadeiro e seu caminho é livre Crendo no sentido verdadeiro e seu caminho é livre Deixa Deixa Essa história começar Sendo feita de carinho faz do amor uma canção Segue seu caminho rumo ao peito dessa estrada a vida deixa Ser feliz como ela é E que o momento acontecendo seja só inspiração Crendo no sentido verdadeiro e seu caminho é livre Crendo no sentido verdadeiro e seu caminho é livre G scroll Vamos lá G A CIDADE NO BRASIL